Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou França Feliz. Eu sou a Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vlog pra vocês. E hoje a gente vai fazer o que? A gente vai montar a nossa árvore. Terminar de montar. Terminar de montar, né? Porque a gente já fez um vídeo mostrando pra vocês como que ia ficar mais ou menos a nossa árvore. Porque a gente não terminou. A gente já montou. Aqui está ela, linda, maravilhosa. Certo? Pra quem ainda não assistiu esse vídeo, por favor, tem aqui embaixo. Ela vai deixar aqui nos cards também. A gente já gravou, né, esse vídeo montando essa árvore aqui. E aí também gravou um vídeo mostrando as comprinhas que a gente fez pra melhorar essa árvore. Porque a gente queria comprar umas coisinhas mais diferentes. Mostra aí. Dúvida? A gente vai tirar alguma dessas coisas aqui ou vai manter tudo aí? Eu acho que a gente vai ter que tirar algumas coisas e misturar. Acho que a gente vai continuar com as bolinhas que tem. Porque, ó, tem bastante pedaços aqui que estão sem nada. Então aí a gente vai aproveitar e colocar, acho que essas bolinhas onde não tem, né? Isso mesmo. E aí a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ficar. A gente tem luzinhas também que a gente comprou. E também tem um negócio lá que o Alisson comprou pra fazer laços. Ah, mas o laço não vai fazer, né? Ele comprou, agora não quer fazer, gente. Não vai fazer. Ai, tomar conta. Não vai fazer. E eu também tinha dado a ideia de pegar umas bolinhas que a gente tem, que a gente comprou umas bolinhas pequenas, assim, desse tamanho, assim. De juntar com uma maior e fazer, tipo, a cabeça do Mickey. Mas, não sei. Vamos ver o que vai dar na telha do ser humano, né? Então agora a gente vai começar a montar aqui as caras de maravilha. Começar a montar não, né? Porque ela já tá pronta. A gente só vai adicionar as coisas nela. Agora a gente vai arrumar aqui e vai mostrando pra vocês. Ó, a gente tem... Vocês já viram lá no vídeo, né? A gente tem essas aqui e essas aqui. Essas aqui são quase iguais a essas aqui que a gente tem. Maior aqui, deixa eu mostrar. Essas aqui que a gente tem... Não tá focando. São bem parecidas, não são iguais, né? Porque são modelo novo. Mas são bem parecidas com essas aqui, ó. Que a gente já tinha. E tem a menorzinha também, que pode ir a menorzinha aqui. Acho que é igual, não é? Acho que o desenho foi um pouquinho só... Diferente o desenho. Diferente, né? Mas é a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Aqui tem o pata do nudinho e o pateta também. Aqui só tem o Mickey e a Minnie. Mas é isso aí. Aí aqui. Aqui a gente tem um monte de bolinhas coloridas, né? A gente tem azul, tem rosa, dourado. Rosa forte, rosa fraco. E aí aqui já tem verde, vermelho e dourado e rosê também. E aqui tá as luzes de LED. Essa aqui é de ligar na tomada, é, né? Essa é de ligar na tomada. Bom, agora a gente vai arrumar aqui e vai mostrando pra ele fez. Agora a gente conseguiu arrumar tudo. Na verdade, esses aqui pequenininhos já tinham, esses aqui também. Ó. Mas a gente só teve que colocar essas aqui. Que não tinha. E agora isso tá tudo certo. Aquela lata quebrada. Veio quebrada ali por esse quadro deixou lá. E esse aqui... Ah, veio duas quebradas? Uhum. Que ótimo. E esse aqui é o lasso que eu tinha comprado pra colocar na árvore. Que nós vamos fazer assim, senhor. Vamos. Não sei se hoje, mas vamos. Ó, e ele tinha comprado esse aqui pra daí botar aqui. Mas depois a gente vê. Agora a gente vai arrumar esse aqui. Pouca bolinha, eu acho que a gente exagerou. Né? Veio o que tu falou? Só que, ó. Olha como ela tá bem vazia. Atrás mesmo ela tá bem vazia. Então a gente vai tirar muita bolinha daqui, vai colocar atrás e vai colocar os mais coloridos aqui na frente. Então bora lá, mão na massa. E agora eu vou colocar a árvore. Tadá! Tadá! Tavam pra uma árvore e agora a gente vai fazer o quê? Tadá! A gente vai pegar a árvore. E agora sua coisa nem caiu. A gente, como a gente não tinha montado a luz antes. Eles vão esbotar depois que já tava todo uns boninhos aí. E não demorou pra uma árvore. Tadá! Desligada agora então, nossa filha! Estão preparados? Um, dois, três e... Que bonita! Onde que é o botão? Aqui, a gente pode escolher. Só fica piscando. Gente, no céu, que canseira, que calor que me deu. Olha que linda que ficou! Não, não, é sério! Não para de cair bolinha. Vou virar aqui para vocês verem. Olha que linda! Na verdade, tem que virar o Mickey e a Minnie para cá. Olha que linda! Eu mostrando a árvore e acabou de acontecer uma catástrofe! Voltando para a programação normal. Olha que linda que ficou nossa árvore! Nossa, ela é gigante comprida. Ela ficou assim toda colorida. Eu amei o jeito que ela ficou assim. Vermelho, dourado, rosa-pink, rosê, Né? Esse aqui é um pouco diferente, mas aí tem um rosê ali. Prata. É prata aquilo ali ou é o azul? Esse é o azul, gente. Parece prata, mas é o... Esse é azul aqui. Azul. É bebê. E verde, lá embaixo. Vermelho. E é isto! E eu amei o resultado da nossa árvore. Maravilhosa! Né? Isso mesmo! E ele está ali limpando a sujeira que ele fez. Ai, ai. E é isso! Você gostou da nossa árvore? Olha que linda! Ficou linda! Ficou parecendo um carnaval. Esperamos muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo da gente arrumando... Rearrumando a nossa árvore. Demorou, mas ela ficou pronta, finalmente. Finalmente, olha que linda! Estou apaixonada dela toda colorida assim, né? Sim. Foi muito legal. E com algumas coisas da Disney. Uhum. O Alice debochou dizendo que ia ficar um carnaval, mas não ficou, olha. Ficou lindo. Maravilhosa. E é isso! Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha aí pra ver a invocação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Compartilhar aí. Curtir. Compartilhar. Compartilhar aí. E comentar o que vocês acharam da nossa árvore. O que vocês acharam da nossa árvore. E não esquece de seguir lá no Instagram. Tá bom? É isso. Beijinhos do coração. E até o próximo vídeo. Tchau!